Eu estou simplesmente interpretando um texto com base em dados históricos. E na maior parte dos casos aqui eu não estou falando de Bíblia nem coisa nenhuma, eu estou falando apenas de história, do protestantismo e do catolicismo, já vou entrar nisso já já. E nos pontos onde eu toco em questões que vêm diretamente da Bíblia, eu estou me atendo a pura interpretação de texto no sentido mais leigo possível. Por exemplo, quando eu digo que o sangue que Jesus derramou na cruz era o sangue de Maria. Porque a Bíblia diz que Jesus descende da linhagem de Davi, etc, 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 até chegar em Maria. Portanto, era o sangue desta linhagem, o sangue da sua família, ninguém vem com sangue próprio. Sangue próprio e exclusivo. Então, ele recebe o sangue da mãe. Evidentemente, quando diz que Maria foi fecundada pelo Espírito Santo, o Espírito Santo fecundou um óvulo de Maria. Ele não fecundou nada. Então, se Jesus pertence à linhagem, é porque ele tem o sangue dessa linhagem. Então, é também o sangue de Maria que é derramado ali na cruz. Isso não é teologia, gente. Isso aqui é fisiologia elementar. É uma questão de interpretação do sentido imediato do texto, não do seu sentido teológico. Quando eu estou dizendo isso, eu não estou afirmando que é um dogma da fé, que você tem que acreditar, porque está na Bíblia que Jesus derramou um sangue que era também o de Maria, etc, etc, até de Davi. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que, do ponto de vista da interpretação imediata do texto, como puro documento, você tem que entender que o documento está afirmando que o sangue que foi derramado na cruz era o sangue de Maria, o sangue de toda a sua família. O que isso tem de teológico? Pode parecer teológico, porque esse pessoal só pensa em teologia. Agora, na maior parte dessas seis páginas aqui, eu estou discutindo apenas a questão das relações históricas entre a Igreja Protestante e a Igreja Católica. E estou afirmando um fato incontrovertido ao qual ninguém desmentiu até agora. Eu disse, dos mitos anticatólicos que circulam em livros, nos filmes, em shows de TV, etc, etc, e que aqui nos Estados Unidos constituem uma indústria bilionária, há uma parte que vem da linhagem iluminista ateística, que começa no século XVIII, e outra parte, muito maior, que vem de origem protestante. O primeiro desses mitos é a questão das indulgências. Até hoje, você vê gente dizendo, a Igreja vendia indulgências, que isso é pecado de simonia, você está vendendo favores espirituais. Ora, esse pessoal não tem a menor ideia do que a indulgência. A indulgência era a suspensão não das penalidades eternas, mas de penalidades temporais em troca de uma multa em dinheiro. O presidente, em vez de ser preso, pagava uma multa. Isso é indulgência. Indulgência não absolvia ninguém. Até o Eric Weiglin explica, ele diz, olha, foi lamentável que quando os camaradas começaram a inventar essa versão fantasista da indulgência e acusá-la, a Igreja não se explicasse direito. Ela podia ter mandado parar essa conversa na mesma hora, mas se omitiu. Quer dizer, não quis levantar mais polêmica e ficou quieto. E essa farsa continua até hoje. Até hoje, o pessoal repete, são cinco séculos, gente. Isso é uma mentiria boba inventada por Lutero. Lutero, aliás, vou dizer por inglês claro, Lutero era um mentiroso compulsivo. Lutero suprimiu versículos da Bíblia e quando reclamaram, disseram, não, você tem que colocar, ele não corrigiu, ele simplesmente bateu na mesa e disse, vai ficar assim mesmo. Ou seja, ele está proclamando que a autoridade dele é superior à autoridade do autor do texto da Bíblia. E depois vem dizer, só na escritura. Só na escritura, não, só no Lutero. Então, leiam a biografia do Lutero por Heinrich Denif, que é uma obra eruditíssima, que é um clássico, e vocês verão que a vida do Lutero está cheia dessas coisas. Lutero não era uma pessoa de grande inteligência, era um homem de um talento poético, retórico notável, um tipo que reagia emocionalmente às coisas, não tinha condição intelectual de examinar. E, característicamente alemão, você vai ver que isso na Alemanha, esse voluntarismo alemão é uma coisa clássica, todo mundo deveria conhecer. E, sobretudo, tem o seguinte, Lutero nunca foi protestante. Lutero era católico. E a igreja foi o Vaticano, quer dizer, que espremeu o cara demais, e, de certo modo, o provocou para que tomasse atitudes cada vez mais radicais, que ele não queria tomar no começo. Então, quer dizer, empurraram o cara para virar inventor de uma religião. Quer dizer, é evidente que essa época, que o Erick Vergan classifica como uma época da confusão, não produziu nada capaz de orientar os seres humanos, porque os próprios personagens, a começar a turma do Vaticano, os católicos, estavam todos desorientados, ninguém estava entendendo o que estava acontecendo. Leiam na história das ideias políticas do Erick Vergan, que, aliás, era um luterano, e vocês vão entender perfeitamente por que que nós não podemos, vamos dizer, nos ater ao que disseram Lutero e Calvino como se fosse também palavra de Evangelho. Porque aquilo que é palavra de Evangelho não pode suprimir versículos do Evangelho e dizer que vai ficar assim mesmo. Por outro lado, aquilo que eu disse neste artigo aqui está muito incompleto, ainda tem muita coisa para dizer, mas também a isto ninguém responde coisa nenhuma. Mas, como é que começou essa discussão? Começou com um parágrafo de louvor à Nossa Senhora que eu escrevi ali. Eu disse que Nossa Senhora foi a melhor dos seres terrestres. E isso desencadeou uma onda de insultos, assim, velho gaga, vigarista, só fala merda, comeu hóstia estragada, coisa desse tipo. Os caras dizem isso e depois dizem, não, o Olavo só sabe xingar, não tem argumentos. Olha, os argumentos estão todos aqui, vocês não responderam nenhum. Mas vamos comentar o artigo aqui, eu vou ler e comentar para vocês. Um dos mitos preferidos da cultura americana é o de que a reforma protestante foi uma das fontes principais da liberdade religiosa, dos direitos individuais e da proteção contra os abusos do governo central. Some-se a isso a falsa crença weberiana, ou semi-weberiana, ou até pseudo-weberiana, de que a ética protestante gerou o capitalismo. Não é bem isso que Weber disse. E a única conclusão possível é que o cidadão de hoje em dia deve a Lutério Calvino, no fim das fontes, praticamente todos os benefícios legais, políticos e econômicos de viver numa democracia moderna. Muito bem, nós temos que reconhecer que é fato que as igrejas protestantes ajudaram a difundir as doutrinas democráticas, os ideais democráticos. Mas foi esse o tipo de regime que elas criaram? Não tem sentido você avaliar a influência histórica de uma determinada corrente de ação só pelo significado literal do texto. Você tem que ver o texto e as ações nas quais essas mesmas correntes traduziam o verdadeiro sentido das suas palavras. O sentido das palavras de um líder político, do guia das massas, está na tradução em ações das suas palavras, e não só nas palavras tomadas isoladamente. Porque você vê, por exemplo, pregar a democracia, todos os comunistas pregam. O Lula não é democrático? Ele não acha que ele reagir contra 93% da população brasileira e impor a vontade de 1% é democrático? Ele acha. Então, as palavras só adquirem um sentido substantivo na hora que elas se traduzem em ação. E a ação é que mostra o verdadeiro significado dela. Então, para saber se, de fato, as liberdades efetivas, não nominais, não apenas liberadas, a liberdade está consagrada na lei, é uma coisa. E ela existir na realidade é outra, completamente diferente. Então, é inegável que, na sociedade americana, você ainda desfruta de muitas liberdades reais. Porém, não se pode negar que existe, nesta sociedade aqui, um fortíssimo elemento totalitário, que é o de controle da vida privada do cidadão pelo Estado. Não só pelo Estado, como da própria comunidade. É uma sociedade na qual as pessoas têm a obrigação de se fiscalizar umas às outras e denunciá-las. Quer dizer, você denunciar pessoas à justiça por qualquer coisa, isso se tornou uma norma nos Estados Unidos. Você olhou feio para o outro, o outro vai para a justiça. Então, não é necessariamente um regime totalitário, mas que é uma sociedade totalitária, é. Eu estou vivendo aqui faz dez anos, não posso negar isso aí. E vou mostrar a origem disso daqui a pouco. Então, vamos lá. Mas tudo isso é propaganda, não história. Desde logo a supressão da autoridade política da Igreja, um dos objetivos declarados da Reforma, que nisso concordava perfeitamente com o Maquiavel, Maquiavel e o Terno contemporâneo, né? E note bem, você nada entenderá do que eles fizeram, se você não entender, admitir, em primeiro lugar, que eles eram, acima de tudo, patriotas, nacionalistas. O sonho de Lutero não era uma igreja universal, era uma nova república alemã, um novo regime alemão. Salvar a Alemanha da influência estrangeira. Que é uma ideia que vai perpassar a cultura alemã por séculos até chegar no nazismo. Quer dizer, Deutschland über alles. A Alemanha acima de tudo. Lutero pensava assim. Então, ele queria criar um novo regime para a Alemanha, que o tornasse imune à influência estrangeira. Para isso, era possível quebrar a autoridade política da Igreja. Não era um motivo teológico, era um motivo puramente patriótico. É com isso que começa a coisa toda. Ao mesmo tempo, Maquiavel tinha uma proposta exatamente idêntica com relação à Itália. Tudo que ele escreveu foi para libertar a Itália da influência estrangeira. Então, esta é a época da fundação da emergência dos Estados-nações. Então, quer dizer que uma pululação de sentimentos nacionalistas e teorias nacionalistas é uma das características dessa época, que é marcada, por exemplo, pelo começo do uso das línguas nacionais nas obras escritas. Antes, praticamente todo mundo escreveu em uma língua internacional, que era o latim. Na Alemanha, continuaram usando o latim até o século XVIII, porque era considerado uma língua de cavalos. Ou seja, a Alemanha era um país tão atrasado, tão miserável, que a sua língua nacional, mesmo depois de consagrada na tradução da Bíblia por Lutero, continuou não sendo uma língua de cultura. Até o século XVIII. Você vê que Leibniz, o maior filósofo alemão do século XVIII, quase tudo que ele escreveu era em latim ou francês. De vez em quando escreveu uma coisinha em alemão também. Mas a maior parte está em latim ou francês. Mas o próprio uso das línguas nacionais mostra ali uma tendência de afirmar a identidade nacional contra o sentido do império europeu. Todo mundo que ia se desgarrar do império europeu, criar estados nacionais que, por sua vez, tinham a pretensão de se tornar impérios mundiais. Então, você tem o império mundial alemão, o império mundial francês, britânico, etc. E Lutero entra nessa onda. Então, delinear o regime alemão e a igreja alemã em termos locais, isolando das concepções e influências estrangeiras, este foi o primeiro objetivo de Lutero. E isto perpassa toda a sua obra e cria uma linha de nacionalismo alemão que dura até o século XX. Hoje está praticamente dissolvida. Depois da guerra, o nacionalismo alemão se desmoralizou e ninguém mais tem coragem de falar isso. Mas até 1945 era isso que valia. Você vê a própria letra do hino nacional alemão, composta por Haydn, contém uma linha que não tem nenhum outro hino nacional do mundo. Deutschland, Weber, Alice. Alemanha, acima de tudo. Você vê a imensa presunção disso aí. Quer dizer, o seu país está acima de tudo. Não é de algumas coisas. Não é acima dos outros países. Está acima de tudo. Está certo? Muito bem. Desde logo a supressão da autoridade política e da igreja liquidava toda a mediação espiritual institucionalizada entre o governo e o povo, reduzindo a sociedade a um campo de disputa entre duas forças apenas. De um lado, uma poeira dispersa de consciências individuais com suas crenças subjetivas infindavelmente variadas e variáveis, com o direito à livre interpretação da Bíblia. Cada um pode entender a Bíblia do jeito que quiser, pode entender tudo do jeito que quiser. Então você tem opiniões individuais em profusão. De outro lado, a vontade de ferro do governante consolidada na doutrina da razão de Estado, que foi a doutrina que se afirmou justamente nesta época. Existe o famoso livro do Friedrich Meiner, que eu sugiro que leiam, sobre a razão de Estado na história europeia. Foi essa a época da razão de Estado. Necessidade incontroversa a qual ninguém podia se furtar. Não é preciso dizer... Quer dizer, você tem, por um lado, uma polulação de opiniões individuais. Então você não tem um fator unificante. Qual é o único fator unificante que sobra? A razão de Estado, porque a razão de Estado se impõe uniformemente a todos. Então ela se torna um fator unificante. Você não tem mais uma doutrina religiosa que seja aceita uniformemente por todos e que possa servir de mediação entre o governo e o povo. Ou seja, com base nessa doutrina, o povo poderia julgar os atos do governante. Agora não tem mais isso. Agora só tem opinião individual. Então, o único fator unificante e ordenador do conjunto é a razão de Estado. Isso foi a situação de fato criada pela protestantismo. Se ao mesmo tempo aparecem igrejas protestantes difundindo ideias democráticas, essas ideias vão ser consagradas na doutrina apenas, e não na realidade do Estado que está sendo construído. Por outro lado, não se pode esquecer que quem difundiu as doutrinas democráticas não foi a Igreja Reformada. Foi uma facção da Igreja Reformada que foi perseguida na Inglaterra pela Igreja Reformada. que mandou matar 40 mil pessoas no seu primeiro ano e houve lá uma facção chamada os puritanos, que também eram revolucionários na cabeça deles, e que tiveram que fugir para a América. Ou seja, a América foi fundada por vítimas da Igreja Reformada, a qual também perseguiu os católicos. Ou seja, na Inglaterra todo mundo tinha direito à liberdade de opinião, exceto se você fosse católico ou puritano. Os puritanos fugiram para cá. E, respondendo, vamos dizer, à perseguição repressiva da Igreja Reformada, começaram a alardear ideias democráticas. Foi isso que aconteceu. Não foi a reforma, meu filho, foram as vítimas da reforma. Não é preciso dizer qual das duas forças acabou por prevalecer. O clássico estudo de Bertrand de Juvenel, Du Pouvoir, Histoire naturelle de Sacroissance, 1949, demonstrou de uma vez por todas que o crescimento do poder do Estado, com a consequente atrofia das liberdades individuais, é a mais nítida constante da história ocidental moderna, pouco importando se estamos falando de democracias ou de ditaduras. Portanto, não se trata da formulação doutrinal do regime, nem mesmo do texto dos seus diplomas legais. Trata-se da prática real, do que acontece na política real. Então, o poder do Estado cresce nas democracias como cresce nas ditaduras. Cresce, às vezes, por meios diferentes, mas cresce de qualquer maneira. Porque, portanto, as liberdades individuais se atrofiam. Você veja o que acontece hoje. Por exemplo, com essa campanha de tabagista. Começa a proibir você de fumar em certos lugares, depois você não pode fumar na rua, depois você não pode fumar na sua própria casa, mas pode continuar produzindo cigarro. Se você quer eliminar isso completamente, proíba a produção e a venda. Por que você permite a produção e a venda, mas proíbe o consumo? Porque da produção e da venda você ganha imposto. Então, é claro que isso é uma imensa trapaça. O governo continua ganhando dinheiro. Veja, na França, a produção de cigarros é monopólio do governo. O governo produz todos os cigarros e proíbe fumá-los. É evidente que ele sabe que o pessoal não vai parar de fumar assim. É só para desmoralizar as pessoas, quebrar a sua vontade, obrigá-las a seguir o que o governo está dizendo. Não na esfera das atitudes políticas, mas na atitude mais individual que existe, que é você pegar um cigarro e aceder. Mesmo na mais louvadas da democracia, o Estado é hoje o mediador e juiz soberano de todas as ações e relações humanas, até as mais particulares e íntimas, com uma sanha controladora e uma prepotência invasiva desconhecidas em todas as sociedades anteriores, com uma única exceção, a ditadura de João Calvino em Genebra. O que não é de maneira alguma uma coincidência. Você vê aqui, enquanto a Reforma em geral, suprimindo a mediação eclesiástica, deixava a massa dos indivíduos à mercê da única força unificante, que era a razão do Estado, ao mesmo tempo, um dos teóricos protestantes mais importantes, que é João Calvino, concebia a ideia de um Estado feito só de pessoas santas. E onde, portanto, o Estado tinha o direito de fiscalizar todos os atos da vida individual, inclusive os mais íntimos, e os cidadãos estavam obrigados a se espionarmos aos outros o tempo todo e denunciá-los para o Estado. Este foi o primeiro regime totalitário do mundo. Este regime foi uma coisa que nem os muçulmanos conceberam isto. porque no Islã, com todo o aspecto totalitário, que também existe, sem dúvida, espionar a vida privada é estritamente proibido. Existe até uma história do Califa Omar, que era um dos descendentes do cargo de Maomé, dos califas, dos chefes do Islã, que um dia ouviu o barulho numa casa e olhou pela janela para ver o que estava acontecendo e o pessoal estava fazendo uma alçuruba. E ele puxou da espada e disse, está todo mundo preso. E ele estava falando, não, quem está preso é você, porque você está espionando. E ele, embainhou a espada, disse, desculpe, fechando e foi igual, está aqui. Então, a vida privada no Islã ainda é sagrada. É a história de que a casa de um homem ao seu castelo, como se diz na Inglaterra, em Genebra não era assim. Na Suíça de Calvino não era assim. A casa de um homem é uma casa de vidro que está sendo espionada pela autoridade eclesiástica lá fora e espionada pelos vizinhos que vão denunciá-lo. Então, vamos dizer, o totalitarismo é uma invenção de João Calvino. Não existiu nada disto no mundo antes. Nem nas tiranias islâmicas isso existia. Ora, mas é evidente que isso é uma consequência imediata da própria proposta de Lutero. João Calvino simplesmente tirou uma consequência. Falou, olha, se só o que governa é a razão do Estado, é necessário que a razão do Estado seja cristianizada. É uma coisa, se você aceita a premissa, você tem que aceitar a consequência. Quer dizer, não podemos acusar o Calvino de ter sido ilógico. Ele tirou a consequência teórica e doutrinal de uma situação de fato que tinha sido criado pela própria reforma. A experiência tem provado que os direitos e garantias individuais assegurados verbalmente na Constituição americana e no Bill of Rights nada podem contra a expansão avassaladora dos controles burocráticos, amparados a uma complexa tecnologia. Ora, hoje em dia, por exemplo, o FBI tem meios de escutar nossa conversa aqui a dois quilômetros de distância. Quer dizer, o governo tem instrumentos de ação que estão infinitamente acima do alcance dos cidadãos e ele os usa para se intrometer cada vez mais na vida dos cidadãos e eliminar a sua liberdade dentro da sua casa que, teoricamente, é o seu castelo. Então, quando se revelou, por exemplo, esta onda avassaladora de telefones grampeados, telefones de jornalistas, telefones de gente da oposição, telefones de outros países, ouviram até a conversa da Dilma. Então, isso aí o que é? É a autoridade invasiva do Estado amparado numa tecnologia que está acima do alcance do cidadão. O Carol Quigley, no livro Tragedy and Hope, que é um livro sobre o poder global, o livro mais importante sobre o poder global, escrito por alguém que pertencia à comunidade globalista e que era um assessor técnico importante desses poderes globalistas, ele diz o seguinte, ele diz que a história se divide entre períodos de mais liberdade ou menos liberdade conforme as armas sejam de tipo acessível a cada um ou acessível só à minoria, a minoria governante, evidentemente. Então, por exemplo, o advento das armas de fogo foi um fato democratizante porque todo mundo podia ter, no século XIX nos Estados Unidos, um revólver custava dois dólares, três dólares, todo mundo tinha, literalmente todo mundo tinha. Então, é claro, isso é um período de liberdade. Porém, à medida que as armas se tornam mais complexas, mais sofisticadas tecnologicamente, elas já não são acessíveis, a maioria só o governo pode ter. então, por exemplo, o cidadão não tem jeito de ele comprar um tanque de guerra, não tem jeito de ele comprar um porta-aviões, não tem jeito de ele comprar um míssil atômico. Então, automaticamente, as armas baratas que haviam nivelado os direitos e poderes voltam a funcionar no sentido hierárquico. E esses instrumentos de espionagem que o governo tem hoje, esses são ainda mais inacessíveis do que tanques de guerra e porta-aviões. Porque, às vezes, necessita um centro computacional capaz de reunir todo este material ordenado é do tamanho de uma cidade. Quem pode ter isso? Só o governo. Então, aí significa o seguinte, a democracia acaba. Ela ainda está consagrada nas leis. Então, é preciso reinterpretar as leis no sentido de que este crescimento do poder do Estado e esta destruição das liberdades individuais, ela é a democracia. O texto continua o mesmo. Só o seu sentido inverteu. nada pode contra a expansão avassaladora dos controles burocráticos amparados em uma complexa democracia, mesmo no caso em que estes se votam patentemente contra os interesses nacionais mais óbvios, como é o caso de tantas medidas do governo Obama. O governo Obama está espionando não para segurar o poder nacional americano, mas para destruí-lo. Isso todo mundo sabe. Ele quer dar o poder aos islâmicos. Nada mais pode disfarçar isso aí. E, no entanto, ele tem sob o seu comando todo esse aparato. Aliás, a reforma teve ainda uma segunda consequência, especialmente nos Estados Unidos. Na medida em que você tira de campo a autoridade religiosa mediadora e sobra só as consciências individuais de um lado, a razão de Estado do outro, é claro que a razão de Estado vai vencer. Porém, essa situação não é natural. Ela é muito desequilibrada. Então, tem que surgir um poder religioso informal não declarado como tal, que será ele o mediador. E, nos Estados Unidos, esse poder é a maçonaria. Não espanta, portanto, que tantas igrejas protestantes sejam intimamente ligadas à maçonaria. Muitas delas são criadas pela maçonaria simplesmente. São uma fachada cristã feita apenas para derrubar a igreja católica e consagrar o poder da maçonaria. É claro que alguns pastores, muitos até, acabam se ficando chocados com o que vem dentro da maçonaria e saem atirando. Tem os artigos desse Arnold Noblen, aliás, um livro excelente, maçônico, um filho que chegou lá no terceiro grau da maçonaria, viu que aquilo lá era tudo um negócio satânico e saiu atirando. E é um dos melhores livros que foi escrito respeito. É um pastor protestante. Ele fez carreira dentro da maçonaria. Existem muitos que fazem. Portanto, também não é de estranhar que a indústria da difamação anticatólica continue eminentemente explorando lendas urbanas e mitos criados pela protestantia. Como está vendo das indulgências? O mito da Inquisição. Leiam dois livros importantes, o Henry Cameron, The Spanish Inquisition, e o do Edward Peters, Inquisition. E vocês vão ver que uma coisa é a realidade histórica do que foi a Inquisição e, em segundo lugar, e outra coisa é o mito da Inquisição que é propagado nas escolas, nos filmes, em shows de TV. Aqui, toda hora você liga aí qualquer show de TV do pastor protestante. Estão eles lá falando da Inquisição, dos horrores da Inquisição, dos instrumentos de tortura da Inquisição. Esses instrumentos de tortura da Inquisição são todos inventados. Todos inventados. Todos os historiadores profissionais do mundo sabem disso. Os caras se reuniram, houve um congresso, acho que feito em, sei lá, em 92, convocado pelo próprio Papa João Paulo II, diz, vamos tirar a limpa essa coisa da Inquisição. Chamou especialistas do mundo inteiro, de todas as religiões, eu sem religião nenhuma, para ver os fatos. Uma das conclusões, esses instrumentos nunca existiram. Isso aí foi inventado no século XVIII e XIX para ser para fins de propaganda. Segundo, a Inquisição matou milhões de pessoas. Bom, faça as contas e você verá que a Inquisição espanhola matou 20 mil pessoas em 400 anos em 12 países. Então, você vê que qualquer democracia condena a morte de mais pessoas do que a Inquisição. sem contar que a reforma em um ano matou o dobro disso na Inglaterra. No entanto, o mito está aí. Então, a minha pergunta é essa. Se os seus argumentos teológicos são tão lindos, maravilhosos, por que você precisa reforçá-los com tantos mitos, lendas, mentiras, lendas urbanas, etc, etc? Outra coisa, o pessoal diz, não, mas quem inventou isso não foi protestante, não foi só protestante, foram os iluministas. Bom, os iluministas começaram dois séculos depois dos protestantes. Esta lenda da Inquisição foi criada inteiramente por protestantes e simplesmente é repetida pelos iluministas. Os iluministas inventaram a sua parte. Tem especialmente dois mitos que são muito queridos dos iluministas e que esses protestantes não têm culpa nenhuma. Um é o mito de que os conventos católicos estão cheios de cemitérios de bebês abortados pelas monjas. Isso foi inventado no século XVIII. Vocês lêem o livro do Paul Hazard, O Pensamento Europeu no século XVIII, está tudo lá. Paul Hazard não é um apologista católico? É talvez o maior historiador da França no século XX? E o outro mito é o mito das monjas prisioneiras criadas pelo Denis de Derrott no romance A Religiosa, do qual fizeram um filme ainda no século XX. Eu não lembro quem foi o diretor do filme, mas foi um filme de enorme sucesso, ganhou o prêmio em carne, etc, etc. Eu já contei essa história aqui. Denis de Derrott escreveu esse romance dizendo que se baseava em fatos reais, que ele tinha a documentação recebida diretamente da personagem e de seus parentes, na qual uma monja que queria abandonar as ordens monásticas foi mantida prisioneira no convento para que não saísse. E no século XX se descobriu uma documentação, cartas de Denis de Derrott, na qual ele confessava que tinha inventado tudo e se divertia muito de estar enganando as pessoas. Porque, na verdade, essa monja não podia ser mantida prisioneira em primeiro lugar porque na época havia quatro tribunais eclesiásticos em Paris onde uma pessoa que não tinha vocação religiosa podia recorrer para ser dispensada das ordens e a quase totalidade dos pedidos era aceita porque, é óbvio que uma ordem monástica não queira de dentro pessoas não vocacionadas. Em segundo lugar, a monja em questão não podia ser mantida prisioneira pelo simples fato de que ela era a porteira do convento e ela que tinha a chave. Ela entrava e saia quantas vezes quisesse. Em terceiro lugar, esta monja só saiu do convento durante uns dias para receber uma herança que ela tinha no interior mas ela chegou lá e disse que não tinha herança nenhuma ela pegou e voltou para o convento e ficou no convento até que veio a Revolução Francesa e fez aquela matança de monjas que é relatada no livro na peça do Jorgeno no Diálogo das Carmelites. Ela foi uma das vítimas disso. Ela foi executada pela Revolução Francesa. Então, esses dois mitos o mito dos bebês abortados e o mito da monja prisioneira esses foram de criação exclusiva dos iluministas. Porém, o mito das indulgências o mito da inquisição e o mito de que a Igreja Católica foi fundada por Constantino que é a coisa de um ridículo sem par tudo isso é invenção protestante. Outra coisa quando vem os filmes e shows de TV eu não fiz a lista dos shows de TV eu até pedi para o Ted Bear que é um especialista na coisa que escreveu um guia do show business americano com quatro décadas de críticas de filme que ele me fizesse a lista completa dos filmes anticatólicos produzidos por Hollywood é um oceano de filmes é uma coisa monstruosa e não é anticristão de modo geral é anticatólico especificamente se você fala tem algum filme antiprotestante pode existir mas eu só vi um na minha vida que foi Fanny Alexandre do Ingmar Bergman que não era católico ao contrário que era um sujeito por origem pertencente à própria igreja que ele estava demolindo porque a história de um pastor tirânico que mantém duas crianças escravizadas as crianças são salvas por um rabino um ataque tão violento a uma igreja protestante eu só vi um ao passo que conta que era católico e seis milhares daí o pessoal dizia ah mas acontece o seguinte os donos de estúdios são todos judeus então isso aí não é coisa de protestante é coisa de judeus não é assim porque os temas e as histórias e os mitos reproduzidos no cinema são os mesmos que os protestantes inventaram o sujeito só faz uma versão cinematográfica daquilo então e o impacto dessas coisas na mentalidade popular é muito maior do que de qualquer livro de história quer dizer os historiadores podem dizer o que quiser o que vale é o que está no filme e que os pastores analfabetos brasileiros repetem e tem pessoa que tem a ousadia de ser meu aluno e ainda seguir o que dizem esses pastores esse pastor que não sabe você não viu a história do pastor que leu lá que Deus mandou o profeta casar com a mulher adúltera e ele entendeu que Deus mandou ele cometer adultério com ela porque ele não sabia ele não não entendeu o acento adultera ele leu adultera isso está no youtube pastores como esse está cheio no Brasil e eu não acredito que esses que vocês seguem serão muito melhores do que isso não então quer dizer é muita ousadia quer dizer eu venho aqui eu falo qual a autoridade dos fatos dos documentos dos argumentos da racionalidade etc se daí chega o pastor eu falo qual a autoridade da bíblia porque eu estou salvo eu sou um dos eleitos e a bíblia disse isso a bíblia disse aqui e você segue meu deus do céu onde tem a cabeça porra como tem a cara de pau de ser meu aluno alguns passaram esse tempo todo não tem sequer o domínio da língua portuguesa ainda e ficam palpitando ora se você quer falar em nome da bíblia a condição número um é que você domine a língua na qual você está lendo se dominasse você entenderia que está virando no mínimo distinguir o que que é uma figura de linguagem o que que é uma afirmação literal quando Jesus Cristo disse Deus pode produzir filhos de Abraão com estas pedras é claro que Deus pode mas Deus não faz isso ele nunca fez e não tem razão para fazer quer dizer Deus só para mostrar que é o gostosão fala aqui a pedra vou fazer o filho de Abraão ele pode fazer mas isso seria vamos dizer uma demonstração de poder absolutamente antiestética está certo e irracional então é claro que aquilo é uma hipérbole Deus faz filhos de Abraão pelo mesmo jeito que faz os filhos de todo mundo através da fecundação e ao fazer vamos dizer a fecundação de Nosso Senhor Jesus Cristo pelo Espírito da Virgem Maria pelo Espírito Santo o Espírito Santo fecunda o que? um óvulo de Maria portanto o sangue de Maria meu Deus do céu não é uma questão teológica agora basta você tentar apreender o sentido óbvio e patente de uma frase da Bíblia ou seja você usar a minha experiência de mais de meio século de manejo da língua portuguesa para entender o que está escrito na tradução do padre Antônio Pereira de Figueiredo da tradução do João Ferreira de Almeida que é protestante se simplesmente isso as pessoas acham que é uma discussão teológica eu digo não eu não estou proclamando o que eu estou dizendo como dogma da fé eu estou proclamando como sentido explícito das palavras e as pessoas evidentemente veja se não sabem entender o que eu estou dizendo como é que eu vou entender o que a Bíblia está dizendo meu Deus do céu por exemplo quando eu escrevo aquele negócio eu não estou qualificado para discutir teologia eu deixo para pessoas mais preparadas talvez dentro de uns anos eu entre nisso quando eu digo isso as pessoas não entendem que é uma demontração eu não estou dizendo que eu sou analfabeto de teologia eu sei muito mais teologia do que essas pessoas só não considero lícito eu sair proclamando dogmas da fé com argumentos meus próprios quando eu proclamo dogmas da fé isso é o que a igreja falou eu não tenho obrigação de conferir um por um e criar argumentos meus para sustentar isso aí que seria o que o teólogo faria quando a menina lê isto e diz se o cara diz isso e depois ele dá a opinião sobre teologia é contradição o que? a desonestidade o que? quer dizer porque eu não me considero qualificado para entrar em altas discussões teológicas isso é para discutir com teólogos de verdade eu não posso tentar entender a expressão de uma frase da bíblia em língua portuguesa é? note que essa discussão na internet começou com um parágrafo em louvor de Nossa Senhora que foi respondido com xingamento mesmo é? e teve até pessoas honestas tem uma moça muito honesta que eu acho que é a Paula Félix Paula Félix disse não, mas Jesus disse que o maior dos seres humanos era João Batista ele disse bom, muito bem ele disse o maior dos nascidos de mulher o que ele quer dizer com nascido de mulher? quer dizer nascido pelas vias fisiológicas normais o que não é o caso dele mesmo e isso deu muito certo de discussão e resultou no dogma da imaculada concepção de Maria ou seja, Maria foi concebida sem pecado então ela não está na mesma categoria de João Batista até expliquei isso para a Paula ela não está na mesma categoria de João Batista embora ela tenha nascido de mulher ela não nasceu de mulher do mesmo modo que nasceu João Batista e que nascemos todos nós ela foi concebida sem pecado então isso foi a conclusão de séculos de discussão na igreja católica e quando esse dogma foi proclamado teve alguns poucos que ficaram contra que se chamavam os velhos católicos e uma curiosidade um dos velhos católicos era o nosso Rui Barbosa que vivia dando palpite de antropologia embora estivesse excluído da igreja por ser maçom mas ele achava que era católico então essa é a coisa típica de brasileiro ninguém está na maçonaria e acha que ainda está firme dentro da igreja católica só na cabeça de brasileiro isso pode acontecer o Fernando Galvão que foi o tradutor do René Guénon uma vez escreveu para o René Guénon dizendo olha aqui na história do Brasil você estava cheio de padre maçom bispo maçom católico maçom e o René Guénon que era o maior conhecedor de maçonaria no mundo quase caiu de costas nunca vi uma coisa dessa no mundo isso aí só aconteceu no Brasil católico maçom só no Brasil está certo o Rui Barbosa era esse católico maçom até hoje ainda tem o cara ideal primário do Brasil do Mavelar Brandão era maçom se vocês tem ideia no Brasil é um país da acomodação tudo pode acomodar então então isso quer dizer que você alegar contra o que eu disse de Maria a frase de Jesus sobre o Trombatista não tem nada que ver porque a Imaculada Concepção coloca a Virgem Maria numa categoria sui generis só ela foi assim então não se pode Cristo não não se referiria a ela como simplesmente nascida de mulher isso é nascida pelas vias normais né então mas isso foi uma objeção séria uma objeção honesta eu acho não foi não foi nem nem mal educada nem idiota simplesmente ela tinha uma pergunta e fez a pergunta todo mundo tem direito de fazer pergunta até de fazer objeção mas meu filho você não responder nada ao que eu estou falando sobre a indústria cinco séculos de indústria de difamação e você sair dizendo velho gaga só fala bosta comeu a hoste estragada e depois dizer que eu só tenho fingamento e não argumento isso mostra que você não é que você não está qualificado para esse curso você não está qualificado para falar comigo então você veja vocês acham que o Brasil vai ficar melhor sem o PT? não vai não porque o que vem no lugar dele é esse tipo de gente é pastor ladrão pastor pedófilo você sabe que o número de pastor pedófilo é enormemente maior que do padre pedófilo? por que a mídia inteira sobretudo americana só fala de padre pedófilo? e é instigada a isso por igrejas protestantes evidentemente então vamos lá não cabe sequer alegar que essa exaltação abusiva do poder estatal foi apenas para usar a expressão de Weber um resultado impremeditado da reforma já que Lutero a contraperda da luta atomista que proclamava o direito de rebelião contra injustiças em geral advogava ostensivamente a submissão total e incondicional dos cidadãos ao governante isso é importante Lutero disse você não pode desobedecer ao governante jamais você não pode rebelar contra ele jamais exceto admitindo a revolta só no caso específico do Estado interferir em questões de religião então veja esta é a configuração do Estado leigo moderno essa dupla exigência a submissão integral ao Estado e a abstinência desta em matéria religiosa forma o perfil claro do Estado laico moderno onde necessariamente o argumento religioso perde força contra a racionalidade neutra entre aspas da vontade estatal e acaba sendo banido do cenário político se não de toda a vida pública que é exatamente o que está acontecendo então por aí vocês vejam o Erkwergen ali na história das ideias políticas ele assinala a tremenda inépcia de Lutero e Calvino na compreensão da situação política do tempo eles não entendiam o que estava acontecendo eles pegavam a vibra e saiam gritando gritando regras sem calcular o efeito prático real que isso teria qualquer pessoa com um pouco de lucidez perceberia que a supressão da autoridade espiritual deixaria o povo inteiramente o povo dividido em opiniões individuais inteiramente à mercê da vontade unificante do Estado qualquer um poderia perceber isso como é que esses caras não perceberam? simplesmente não tinham qualificação para obter uma liderança do tamanho que obtiveram isso não quer dizer que estivessem errados em tudo de jeito nenhum eu acho que tem muitas questões que o protestantismo levantou que são muito sérias e que muitas delas não tem resposta mas isto não quer dizer que eu já ia ter razão aquilo ali não elimina o aspecto catastrófico das consequências dos seus atos você veja que quando Karl Marx disse que a filosofia dele era uma herança direta da reforma ele sabia o que estava dizendo vamos dizer este voluntarismo este esta este ódio contra toda autoridade espiritual dizer não existe autoridade espiritual só existe alma e Deus se você tem um LD nas autoridades espirituais institucionalizadas ela é falsa ela usurpou a autoridade de Deus então isso aqui a autoridade de Deus só pode falar para o coração dos indivíduos ela não está representada por nada ela não tem representação pública meu Deus do céu então só tem duas soluções ou a sociedade inteira é religiosa e oferece resistência ao Estado então ela se torna autoridade espiritual de si mesma o que é impossível devido a que? a pluralidade de correntes porque é engraçado o protestante fala para mim é divisão protestante é divisão meu Deus do céu é divisão subdivisão e empurrar um pouco de divisão e aparece uma igreja que tem respeito a cada 10 minutos por todos os motivos mais fúteis ah eu vou romper com essa igreja e mudar a minha por que? o pastor comeu minha mulher vai embora é assim quem não sabe que é assim ou seja a fundação de igreja por motivos fúteis e se multiplica divide, divide, divide divide, divide não para mais então isso já é vamos dizer um dos aspectos do enfraquecimento da autoridade religiosa o enfraquecimento ao ponto da quase desaparição e na verdade o pouco de decência que ainda existia na cultura por exemplo cinematográfica era dividido inteiramente à igreja católica preste atenção isso é um fato histórico até os anos 60 todos os estudos de Hollywood embora fossem de propriedade de judeus a quase totalidade deles eles se submetiam ao julgamento de uma comissão de consultores católicos nomeados pela arquidiocese todos os filmes passavam pela fiscalização todas as propostas de filmes passavam por esta comissão e é por isso que você tinha tantos filmes cristãos você tinha filmes decentes filmes para a família filmes para crianças etc quando essa comissão foi desfeita Hollywood inteira se transforma em uma máquina de propaganda anticatólica que dura até hoje e contribui enormemente para a destruição da civilização ocidental aliás o Eric Lutero era eminentemente uma força destrutiva note que ele é um luterano ele foi enterrado na igreja luterana pediu para ser enterrado na igreja luterana embora não fosse um cara de frequentar muita igreja ele se considerava luterano e pediu para ser enterrado lá no rito luterano então e ainda assim diz luterano ele tinha ódio da civilização e tudo que ele fez foi para destruir pior existe um outro elemento em luterano que a gente observa nessas pessoas eu vi uma pessoa que reage a argumentos históricos tão bem comprovados tão bem fundamentados como esse da indústria da informação anticatólica reagem a isso xingando apenas desqualificando ou fazendo joguinhos de palavras como essa Daniela Salon evidentemente não tem consciência cristã nenhuma é zero mas essas pessoas vão nessas igrejas são ensinadas pelo pastor a dizer eu estou salvo quando dizem isso elas estão expressando o que? é uma consciência culpada que não quer ter um confronto consigo mesma ela não sabe se está salva ela tem tanta incerteza da salvação quanto eu então eu imploro pela minha salvação até eu faço já fiz muita piada a respeito eu espero que no juízo final Jesus Cristo seja capaz de inventar um pretexto convincente para me botar lá dentro para não me mandar para o inferno é uma brincadeira evidentemente no sentido que eu não mereço absolutamente e eu conto apenas com a sua misericórdia está certo? os outros chegam lá e dizem eu estou salvo o que é isso aí? isso é um desejo histérico de atenuar um temor da condenação que continua dentro das suas almas e Lutero foi assim sua vida inteira Lutero tinha terror de ir para o inferno e por isso mesmo proclamava que estava salvo o único jeito que eu tenho de aliviar isso é dizer eu estou salvo eu estou salvo eu estou salvo isso não era religião isso é histeria eu não estou fazendo um argumento psicológico meu Deus do céu histórico e psicológico mas como é que eu vou fazer uma idiota entender isso? não estou falando só da Daniela Daniela Salom para mim é um coletivo tem umas 20 pessoas aí que são assim então essa proclamação da sua salvação é uma coisa altamente blasfêmica e ela só pode ser perdoada porque Jesus vai dizer não, esse cara estava tão aterrorizado que o inferno ele estava histérico e ele pronunciava isso para acalmar o seu medo numa pessoa normal ser católico ser protestante quer dizer a incerteza da salvação provoca não um medo mas uma tristeza não você pensar assim puxa eu posso ficar isolado de Jesus Cristo Nossa Senhora dos santos todos vivendo só coisa feia pela toda a eternidade e você chorar você está entendendo? se você reage a isso com medo então você começa a proclamar eu estou salvo e começa a falar louvor e glória do Senhor Jesus Cristo você está querendo acalmar o tirano que você teme você é como a vítima não é isso? de um assassino que para aplacar a fúria dele faz de conta que o ama não, eu te amo não faça isso comigo é esta a atitude dessa gente é esta é o sentimento religioso dessa gente meu Deus do céu não encara Deus pela misericórdia na verdade ele não precisa da misericórdia porque a misericórdia já lhe foi dada ele já foi salvo antecipadamente ele não precisa mais então esta proclamação de que já está salvo é a reação histérica ao medo do inferno e isto é o centro da psicologia de Lutero isso não é teologia gente isso é história e psicologia é só estudar a vida de Lutero as suas atitudes você vai ver que é isto então advogava extensivamente a subição total incondicional dos governantes Lutero a contrapelo da doutrina atomista que proclamava o direito de rebelião contra injustiças em geral advogava extensivamente a subição total incondicional dos cidadãos ou governantes admitindo a revolta só no caso específico do Estado interferir em questões de religião ou seja Santo Tomás de Aquino admitia a rebelião contra uma injustiça contra a roubalheira contra qualquer procedimento imoral do governante ora os católicos não reagem a máquina de difamação anticatólica por quê? porque eles querem um negócio chamado de ecumenismo não vamos botar panos quentes vamos esquecer vamos perdoar isso não quer dizer que eles não saibam que estão sendo enganados tanto sabem que escrevem livros acadêmicos e artigos em jornais católicos apenas que ninguém lê explicando as coisas e daí eu fico sabendo porque eu li esses livros eu li a acusação e li a defesa olha um dos primeiros livros que eu li sobre a inquisição foi do Henry Lee Henry Lee escreve L-E-A não é L-E-E-L-E-A Henry Lee é um clássico americano que pinta a inquisição nos termos mais monstruosos que você pode imaginar isso é um dos primeiros livros que eu li e acreditei e então quando depois aparecem padres bispos e papas pedindo desculpas pelo que a inquisição fez eles estão mentindo contra a sua própria igreja eles só leram o material contra e não tem nada a alegar a favor você veja as atas do congresso da inquisição que foi feita por convocação do João Paulo II as atas os seus trabalhos apresentados pelos historiadores demonstram que a lenda negra da inquisição é inteiramente falsa e não obstante no prefácio o João Paulo II pede desculpa pelos crimes da inquisição ele é como desculpa pelos crimes se o resto do livro está mostrando que os crimes não existiam é porque é obrigatório o Papa tem que ser bonzinho com os protestantes até João Paulo II que foi sobre certas foi um grande Papa quando eu chegava nesse ponto do ecumenismo era de uma fraqueza que eu posso dizer abjeta era obrigado a beijar o corão dançar com o pessoal animista o que é isso o João Paulo II tinha grandes coisas mas também tinha esse lado vergonhoso e os outros os outros pior ainda e esse daí não me contem o que o Papa Bergoglio falou eu não quero saber então é o tal negócio se eu digo coisas horríveis contra o Papa ou contra o Conselho Vaticano II ou contra os conservadores contra os tradicionalistas eu também digo contra eles daí toda a cambada evangélica aplaude mas se eu digo realidades históricas patentes mais do que provadas aí ele está discutindo teologia está entrando num terreno que ele desconhece terreno que ele mesmo diz que desconhece eu digo bom aqui tem dez linhas minhas que podem ser interpretadas como tendo algum alcance teológico mas dez linhas no meio de seis páginas meu Deus do Senhor e muito bem o principal do que eu escrevi é sobre o lado histórico da coisa não o lado teológico o lado teológico posso até concordar com vocês eu não ligo muito para a discussão teológica porque se tem um mérito que a filosofia analítica tem é ter ensinado a gente a descobrir por trás de uma discussão o que é apenas um erro de palavras o que é apenas uma construção frasal errada a gente aprende isso com Wittgenstein com Berndon Russell se bem que não foram eles que inventaram isso mas eles fizeram avançar muito então um pouco de treinamento disso basta para você entender por exemplo uma questão ah você é salvo as obras você é salvo pela graça ou pela graça e pelas obras isso aí é a mesma coisa que dizer o elefante é o bicho que tem tromba ou a tromba é o negócio que está na frente do elefante é a mesma coisa desse tipo eu posso demonstrar isso mais tarde não é questão de teologia é questão de análise lógica da linguagem eu acho que 90% das controvérsias teológicas são desse tipo e no entanto as pessoas matam e morrem por ela então eu não dou muita importância para isso se você quer achar que é só pela graça faça o jeito que quiser eu te asseguro que vai dar na mesma quer dizer precisa dizer não as obras não contribuem para a salvação porque elas são o efeito da graça eu digo mas é óbvio que são o efeito da graça só que é o seguinte você tem que aceitar a graça ou você não tem nenhuma liberdade de você rejeitar a graça se você não tem a liberdade se você é raciocinante com o protestante se nenhuma existe a liberdade de rejeitar a graça por que existe a igreja católica que rejeitou a graça no seu entender então você entra em contradição de absurdidade sem fim por que? porque você quer se ater a uma fórmula teológica sem perceber a ambiguidade dela então isso quer dizer que a objeção você não pode ser salvo pelas obras porque as obras são o efeito da graça essa é a objeção inteiramente inteiramente correta quando o protestante existe ele está montado na razão as obras são o efeito da graça elas não vão produzir a graça claro que é assim e não ver porque o católico não deve concordar com isso porque o católico tem a obrigação de concordar com tudo quanto é verdade e isso é verdade qualquer bem que eu faça não fui eu que fiz foi a graça que me induziu a fazer aquilo isso é óbvio mas isso não quer dizer que eu esteja salvo de antemão eu estou salvo de antemão no plano da onisciência divina no qual eu não posso penetrar então significa que para efeito da condução moral humana eu devo raciocinar como se não estivesse salvo e como se as minhas obras fossem necessárias para a salvação embora objetivamente não seja assim isso é uma confusão em tudo quanto é negócio de religião existem dois planos existe o plano da doutrina e existe o plano da técnica ou da moral ou da prática e as relações desses dois planos são tremendamente complicadas quando o sujeito pega algo que vale no domínio da prática e transforma numa afirmação doutrinal ele erra e ele também erra quando faz o contrário do ponto de vista doutrinal é estritamente correto dizer que Deus já sabe todo mundo que vai ser salvo e que vai ser danado do ponto de vista doutrinal mas na prática eu não posso agir assim porque eu não sei quem vai ser salvo e quem vai ser danado está entendendo? então essa discussão é toda ela uma confusão entre esses dois planos por exemplo as vezes as pessoas vem falar isso aqui é doutrina budista não existe nenhuma doutrina budista não existe nenhuma zero de doutrina tudo no budismo é técnica espiritual tudo cem por cento não tem uma afirmação ontológica só tem afirmações de tipo pedagógico para você fazer assim ou fazer assado daí você pode se você for muito inteligente você pode deduzir uma doutrina mas é você que está deduzindo não for o buda então essa confusão entre a doutrina e a técnica produz inumeráveis discussões inúteis e nessas discussões eu não entro não entrei e não pretendo entrar mesmo que venha a gente me cobrar e sugiro que vocês não entrem também se vocês querem entrar nessas discussões meu filho estude 30 anos depois você dá um palpite sobre isso então vamos lá essa dupla exigência a submissão integral ao estado e a abstinência deste imateria religiosa forma o perfil claro do estado laico moderno onde necessariamente o argumento religioso perde força contra a racionalidade neutra da vontade estatal e acaba sendo banido do cenário político o processo culmina no politicamente correto onde qualquer desejinho sexual por mais vulgar e tolo se cobre da proteção legal de um tremendo aparato repressivo e se coroa de um prestígio intocável beatificante superior aos maus altos valores morais da religião isso está acontecendo agora isso não existiria se não fosse a concepção do estado laico e não existiria a concepção do estado laico se não fosse Lutero a reforma protestante criou essa dicotomia ou nós criamos o estado laico ou nós criamos o estado que é ele mesmo religioso e a teocracia com Calvino não teve quer dizer ou você vai para uma democracia que vai se deteriorar necessariamente exaltar o poder do estado sob pretextos democráticos ou você cria uma ditadura teocrática não tem outro jeito isso foi uma consequência histórica real da reforma não digo que fossem as pretensões deles eu estou acabando de dizer eles não tinham a menor condição de calcular os resultados das suas ações defendiam as coisas assim porque acreditavam que ele estava na bíblia então outra coisa como é que você faz para aplicar uma sentença da bíblia a uma situação humana correta isso é uma das coisas mais difíceis que existem por que? é muito simples vocês leiam todas as situações humanas que aparecem na literatura estão prefiguradas no livro The Great Code The Great Code mostra isso que todas as situações dramáticas possíveis de imaginar não estão prefiguradas na bíblia se todas estão lá qualquer uma que você veja tem uma prefiguração bíblica e se é assim então não tem nunca um jeito de você saber a qual modelo bíblico tal situação corresponde no tempo porque haverá inúmeras outras situações e outros tempos que também correspondem então você vê uma das pestes que existem na cultura americana esse negócio de você pegar o apocalipse e você querer dizer em qual capítulo do apocalipse nós estamos o que está acontecendo está previsto não sei o que não sei o que sim está previsto lá mas muitas outras coisas anteriores muito diferentes dessas também estavam e você só pode saber em que etapa nós estamos do apocalipse se você tiver uma ideia de quando é o fim do mundo você tem que saber onde termina a história para você saber que capítulo você está ora Jesus Cristo disse que ele não sabe quando é o fim do mundo perguntaram para ele disse só Deus Pai sabe eu interpretei isto desta maneira isso não é teologia eu estou interpretando o texto apenas o que ele quer dizer com isso ele não sabe ele que é o logos divino que ele é a inteligência divina não sabe ele que é a razão divina isso significa que isso não é uma decisão da razão divina ou seja não é uma consequência lógica das premissas da razão divina mas é uma decisão livre da vontade divina da onipotência divina que é Deus Pai isso quer dizer Deus encerrar este mundo quando ele quiser então isto aí é a prova da liberdade divina Deus está comprometido com a sua palavra eternamente e por isso mesmo ele não diz quando é o fim do mundo mas se ele não diz se ele não está comprometido a fazê-lo hoje nem amanhã nem numa data determinada ele fará quando quiser será que estou errado em interpretar assim? este é o sentido óbvio da frase eu nem sei se isso corresponde à doutrina católica mas a frase só pode ser interpretada desta maneira então esta mania de você ficar vendo os sinais do apocalipse na atualidade significa que você sabe quando é o apocalipse se você não soubesse se você confessasse que não sabe você teria que dizer que isto aqui parece conquistar o apocalipse mas pode não ser pode ser uma coisa totalmente diferente e pode ser vamos dizer uma das muitas antecipações do apocalipse que acontece ao longo da história no século X todo mundo acreditou piamente que o fim do mundo era no dia seguinte tem muitos livros sobre os horores do século X então não aconteceu as primeiras gerações de cristãos acreditavam que Jesus Cristo ia voltar no dia seguinte o próprio Paulo ele diz não sei ele foi o primeiro que teve a ser satélite de dizer eu não sei eu não sei você também não sabe por que? porque o próprio Cristo diz que ele também não sabe então esse pessoal que sabe vamos dizer a indústria de profecias apocalípticas aqui nos Estados Unidos é uma coisa de uma grandeza extraordinária isso rende bilhões todo ano para pessoas que estão no fundo e estão ensinando que elas sabem quando é o fim do mundo tem o outro que diz que sabe quando é o fim do mundo o René Guénon o René Guénon diz que o fim do mundo será em 2032 e depois do fim do mundo o islâmio se expandirá formidavelmente não é lindo? então se você quer seguir somente a Bíblia e você não aceita tradições humanas de bom o solo da escritura é uma tradição humana foi proclamada no século XVI antes de existir e é uma tradição que segue até hoje mas se você quer segui-la siga mas em primeiro lugar aprenda a ler em língua portuguesa se é que você lê em português mas se você não sabe ler em língua portuguesa você vai dizer que você está lendo em grego em hebraico em aramaico olha se você tem 20 30 anos fala português desde que nasceu até agora você nunca vai saber hebraico e aramaico tão bem quando você sabe português e se você não sabe português nenhum muito menos você vai saber as outras pessoas que são incapazes de entender o sentido explícito de um texto ouvem o pastor gritar histericamente essas coisas e saem repetindo saem repetindo por quê? porque no fundo tem medo de ir para o inferno e se defendem disso mediante a proclamação histérica de que estão salvos e de que só Jesus salva louvoro do Senhor isso é histeria não é religião meu Deus do céu porque você vai ver religiosidade na sua atitude perante os fatos concretos da vida por exemplo se você interpreta de maneira grosseira e maliciosa as palavras de um professor ao qual você mesmo reconhece que deve tanto você está cometendo um dos cinco pecados que bradam ao céu que é ingratidão e não percebe de como o seu discernimento moral não chega não basta para isto quer dizer se você leu tal e qual coisa primeiro você tem a obrigação de dar a interpretação mais benevolente possível porque se você mesmo reconhece que aprendeu isto e mais aquilo e mais aquilo com o sujeito então antes de eu desconfiar ou de eu insinuar uma coisa deixa eu dar a interpretação benevolente que aí eu não pecarei de maneira alguma mas se na primeira olha aqui contradição honestidade é óbvio que você está querendo se limpar na minha pessoa e pior você está usando a Bíblia como papel higiênico para limpar sua própria sujeira não só limpar sua própria sujeira como limpar a sujeira desses cinco séculos de deformação não há religião nenhuma nisso meu filho apenas uma histeria então não se trata de discutir a teologia evangélica ou protestante mas essas atitudes se for a teologia é séria deve ser discutida seriamente e eu te confesso eu não tenho qualificação para isso e não pretendo ter nos próximos anos não pretendo entrar profundamente nessas questões de vez em quando posso dar um palpite aqui ou ali como todo mundo tem vocês não tem nenhuma opinião em matéria de religião não? nenhuma, nenhuma, nenhuma quando você estudar não estudar nada ouvir o pastor dizer meia duas besteiras lá e sair repetindo e eu com tudo que eu estudei se você quer eu mostro aqui eu tenho as obras de Lutero eu tenho as obras de Calvino eu tenho as obras de Melanchthon e tenho toda a teologia católica tem o São Tomás tem o São Bernardo está tudo aqui eu tudo disse eu li meu Deus do céu e com tudo isso eu digo olha eu acho melhor não me meter porque essa é uma coisa de altíssima responsabilidade diferente do tipo de responsabilidade que eu treinei e convivei não é isso? então o teólogo quando ele diz as coisas ele está dizendo o que é o conteúdo da fé portanto o que você tem a obrigação de acreditar eu não posso fazer isso você não tem a obrigação de acreditar no que eu estou dizendo de acreditar no sentido religioso de incorporar isso só a sua fé não você tem a obrigação de acreditar no sentido estreitamente humano e lógico da coisa isso não é para incorporar na sua fé mas é para incorporar nos seus hábitos intelectuais que são coisas completamente diferentes então se você for jogar pelos frutos conhecereis a reforma foi sem dúvida uma catástrofe catástrofe para todos porque gerou o Estado laico gerou a ascensão do marxismo gerou a onda de ateísmo gerou o iluminismo não adianta dizer ah mas o Lutero era contra os humanistas etc etc claro ele era contra mas ele não percebia que eles o estavam ajudando ele não tinha discernimento político para isso eu digo meu filho se você libera a interpretação da vida se você elimina a autoridade de mediadores agora cada um interpreta como quiser você está fomentando o estudo humanístico atitude humanístico cada um estuda e acha o que a opinião quiser você é contra os humanistas mas você os ajuda Obrigado.